Neste problema, dizem-nos que o metanol, que é usado como combustível em carros de corrida e em células de combustível, pode ser produzido através da reação de monóxido de carbono com hidrogênio molecular. Então, este aqui é o metanol. Dizem-nos que existem 356 gramas de monóxido de carbono. Monóxido de carbono, temos 356 gramas. E também nos dizem que há 65 gramas de hidrogênio. Hidrogênio molecular, 65 gramas. E são ambos misturados e reagem um com o outro. Perguntam, qual a massa de metanol que pode ser produzida? E ainda, qual a massa de reagente em excesso depois do reagente limitante ser consumido? Assim, temos que este é um problema de reagente limitante, ou seja, temos muito ou pouco de um destes reagentes. Temos dois reagentes nesta equação. O que existe em menor quantidade é designado de reagente limitante e vai ditar a quantidade de produto que pode ser produzida. O que existir em maior quantidade é o reagente em excesso. Mas primeiro temos de descobrir qual é o reagente limitante e o reagente em excesso. Mas antes de fazer isso, devemos sempre verificar se a equação está certa, de acordo com a lei de Lavoisier. Vamos verificar. No lado esquerdo da equação, temos um carbono, aqui mesmo. No lado direito da equação, também temos um átomo de carbono, de modo que até agora está tudo bem. No lado esquerdo da equação, temos um oxigênio. E no lado direito, também temos um oxigênio. Até agora está ótimo. No lado esquerdo, temos 4 hidrogênios, 2 vezes 2. No lado direito, temos 4 hidrogênios, 3 mais 1. Portanto, a equação está certa. Podemos prosseguir para tentar descobrir qual é o reagente limitante. A forma de fazer isto é descobrir quantas moles de cada reagente nos são dadas e depois, pela estequiometria, descobrir a razão entre as moles necessárias, que já sabemos qual é. Sabemos que para cada 2 moles de hidrogênio necessário, precisamos de, é possível ver aqui na equação, precisamos de uma mole de monóxido de carbono, uma mole de monóxido de carbono, isto é o que a equação nos diz. Por isso, vamos ver quantas moles de hidrogênio e de monóxido de carbono temos. A primeira coisa é, e já fizemos isto várias vezes, calcular a massa molecular de monóxido de carbono. Então, a massa molecular de monóxido de carbono, deixem-me escrever aqui, a massa molecular de monóxido de carbono é 1 de carbono, tem uma massa atómica relativa de 12, é bom memorizar os valores dos átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, pois aparecem com muita frequência. E depois, é o de oxigênio, isto é 16, portanto, é igual a 28, uma massa molecular relativa de 28, vamos fazer o monóxido de carbono em primeiro lugar, temos 356 gramas de monóxido de carbono, e queremos escrever isto em termos de quantidade de matéria, ou seja, mols de monóxido de carbono. Então, o que queremos é saber quantos gramas por mol, mas na verdade escrevi, uma mol tem quantos gramas? Uma mol de monóxido de carbono tem quantos gramas? Bom, a massa molecular relativa é de 28, por isso, se temos uma mol, temos 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de monóxido de carbono, que tem uma massa de 28 gramas. Logo, uma mol de monóxido de carbono é 28 gramas, ou em 28 gramas temos uma mol. A razão pela qual quis colocar gramas no denominador foi para se cancelar aqui. Estes cancelam-se quando se multiplica, e assim ficamos com 356 vezes 1 a dividir por 28 mols de monóxido de carbono, vamos descobrir quanto é, isto é, 356 a dividir por 28, essencialmente o que estamos a fazer, a dividir por 28, que é igual a 12,71. Dizemos que é 12,7 mols de monóxido de carbono. 12,7 mols de monóxido de carbono. Agora vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Temos 65 gramas de hidrogênio molecular. Qual é a massa molecular do hidrogênio? Vou fazer a verde aqui. A massa molecular do hidrogênio é... Bem, cada átomo de hidrogênio tem um peso molecular de 1 vezes 2, que é igual a 2. Assim, temos 65 gramas de hidrogênio molecular, e da mesma forma queremos escrever em termos de mols. Então, vamos multiplicar isto por... Uma mol de hidrogênio é igual a quantos gramas? Acabámos de descobrir. Uma mol é igual à massa molecular, que é 2. Assim, uma mol vai ter uma massa de 2 gramas. Podemos ver isso como 2 gramas por mol, ou uma mol por cada 2 gramas. Queremos ter gramas no denominador para se cancelar com este. Então, vamos lá fazer as contas. Isto cancela com isto. Temos 65 vezes 1 a dividir por 2. 65 a dividir por 2 é quanto? 32,5. 32,5 mols de hidrogênio. Agora, já sabemos exatamente quantas mols de monóxido de carbono e de hidrogênio temos. Vamos descobrir a razão entre eles. E vamos fazê-lo exatamente da mesma maneira que escrevemos aqui em cima. Portanto, temos 32,5, de acordo com os dados do problema, 32,5 mols de hidrogênio. Deixem-me escrever um pouco mais apertado. Mols de hidrogênio. E temos 12,7 mols. Vou fazer isso na mesma cor. 12,7 mols de monóxido de carbono. Basta dividir isto. O que é que temos? Já estão a perceber? Divido-se o numerador e o denominador por 12,7. Ou 32,5 a dividir por 12,7. O que é que obtemos? É 2,5. Vou considerar 2,56. Portanto, isto pode ser reescrito como... Devei ter escrito isto aqui no início. Posso escrever isto como... Temos 2,56 mols de hidrogênio molecular por cada mol de monóxido de carbono. Mas estas são quantidades de que precisamos para que a equação ocorra. É o que a equação que está certa nos diz. Diz-nos que precisamos de 2 mols de hidrogênio por cada mol de dióxido de carbono. Com base no que nos deram, descobrimos que temos 2,56 mols de hidrogênio por cada mol de dióxido de carbono. Portanto, temos mais do que suficiente hidrogênio. Só precisamos de 2 mols para cada mol de dióxido de carbono. E temos 2,56. Temos, então, uma quantidade excessiva de hidrogênio. Assim, o reagente em excesso é o hidrogênio. O hidrogênio é o reagente em excesso. E o outro vai ser o reagente limitante. Não temos monóxido de carbono suficiente para reagir com todo o hidrogênio, certo? Só temos 1 para cada 2,56. Isto diz-nos que são precisos 1,25 ou 1,28 por cada 2,56. É uma proporção de 1 para 2. Então, não temos monóxido de carbono suficiente para reagir com todo o hidrogênio. Por isso, o monóxido de carbono é o reagente limitante. O reagente limitante. Agora, uma vez que este é o excesso de reagente, podemos usar as razões tequiométricas para descobrir a quantidade de metanol que vai ser produzida. Isto vai ser limitado pela nossa quantidade de monóxido de carbono. Creio que acabei de dizer que era o hidrogênio, mas não. O reagente limitante é o monóxido de carbono. Temos uma quantidade de hidrogênio mais que suficiente. Então, quanto monóxido de carbono é que temos? Já sabemos isso. Temos 12,7 mols de monóxido de carbono. Se olharmos para... Deixem-me escrever isto aqui. Temos 12,7 mols de monóxido de carbono. Ao olhar para a nossa equação original, vemos que por cada mol de monóxido de carbono se produz uma mol de metanol. Vamos lá escrever isso. Vezes, queremos o monóxido de carbono no denominador. Assim, por cada mol de monóxido de carbono que reage, que é consumida, temos uma mol de metanol, que é qual? CH₃OH. Escrevi bem? Sim. Uma mol de metanol produzida. Retirámos isto diretamente da equação, que está certa. Esta matemática é muito fácil. Dá-nos as unidades certas. Lembrem-se que estamos a utilizar o monóxido de carbono e não o hidrogênio, já que o monóxido de carbono é que é o reagente limitante. Se usássemos hidrogênio como reagente limitante, então não teríamos monóxido de carbono suficiente para a reação ocorrer. O monóxido de carbono é que indica quanto é que a reação pode avançar. Mas a razão disto tudo era cancelar isto e isto. Então, obviamente, se estão a reagir 12,7 mols de monóxido de carbono, são 12,7 mols de metanol que vão ser produzidas. Agora, só temos de descobrir quanto é a massa de 12,7 mols de metanol. Basta pensar na massa molecular. Então, ao olhar para o metanol, CH3, deixem-me colocar o H3, H3OH, a sua massa molecular relativa é 12, mais 3 vezes 1, mais 1, mais 16, mais 1. Quanto é que é isto? Aqui é 20 mais 12, igual a 32. Ou se pensarmos em termos de mols, ou sem ser em termos de mols, devia dizer apenas 32 mols, esta é a massa molecular relativa. Então, isto diz-nos que se tivermos uma mole de metanol, vamos ter 32 gramas. 32 gramas de metanol, por 1 mol de metanol. E, mais uma vez, descobrimos-o através da massa molecular relativa. Agora, para converter o número de mols de metanol que temos para a quantidade em gramas, é só multiplicar isto vezes isto. As unidades funcionam. Isto é no numerador, isto no denominador. Deixem-me apenas copiar e colar. Portanto, temos isto. Fazemos copiar e colar e basta multiplicar vezes isto. Deixem-me copiar e colar. Obtém-se isto. Vou escolher uma cor diferente, talvez um azul. Assim. E depois multiplicamos estes dois. Temos mols de metanol. Mols de metanol. Mols de metanol. E ficamos com 12,7 vezes 32 é igual a... Vou usar outra vez o teclado. Deixem-me só limpar. Ora, 12,7 vezes 32 é igual a 406,4. Estou a adicionar um algarismo significativo extra aqui, mas... Bom, continuemos. 406,4. Na verdade, devia ficar apenas com algarismos significativos corretos. Então, vamos dizer 406 gramas. Estou a arredondar. 406 gramas de metanol. Deixem-me escrever isto com as unidades. Gramas de metanol. Saí do ecrã. 406 gramas de metanol produzido. Podia escrever produzido aqui em baixo, já que acabámos. Então, esta foi a primeira parte da nossa pergunta. Quantos gramas de metanol? Que massa de metanol? É 406 gramas. Depois perguntam. Qual a massa de reagente em excesso que sobra depois de o reagente limitante ser consumido? Há duas maneiras de fazer isso. A maneira mais fácil é pensar que a massa tem de ser conservada. Então, começámos aqui com 65 gramas de... Deixem-me ser cuidadosa. Começámos aqui com 356 gramas de monóxido de carbono. 65 gramas de hidrogênio. E fomos capazes de produzir 406 gramas de metanol. E concluímos que o monóxido de carbono foi o reagente limitante. Então, isto tudo é consumido e apenas parte deste é consumido. Se fizerem as contas, o que é consumido tem de ser igual a 406 gramas. Porque é o valor produzido. Vamos lá pensar um pouco. No lado esquerdo, quantos gramas temos no total? Se temos 356 mais 65, estamos a começar a reação com 421 gramas de reagentes. Primeiro, começámos com 421 gramas de reagente. 421 gramas de reagente e acabámos com 406 gramas de produto do nosso metanol. Isto significa que 421 menos 406 gramas de reagente não foi utilizado. Então, isto significa que 421 menos 406 é igual a quê? 21 menos 6 é 15 gramas de reagente não utilizado. Agora, o reagente que não vai ser utilizado é aquele que está em excesso. E tínhamos visto que tínhamos excesso de hidrogênio. Então, estes 15 gramas têm que ser os 15 gramas de hidrogênio não utilizados. Sobram, portanto, 15 gramas de hidrogênio. A outra maneira de fazer a mesma pergunta é observar que estamos a começar com 12,7 mols de monóxido de carbono, que é o reagente limitante. A razão é de 2 para 1. São precisos 2 mols de hidrogênio por cada mol de monóxido de carbono. Então, dizemos, se temos 12,7 mols disto, preciso do dobro deste valor de mols de hidrogênio, que é 25,4. São precisas 25,4 mols. Temos 32,5. Calculamos a diferença. 32,5 menos 25,4. E este é o número de mols de hidrogênio que sobra. Multiplica-se agora vezes a massa molar, gramas por mol, que é 2, e chega-se ao mesmo valor, 15 gramas. Vamos lá fazer isso. Quero ter a certeza que entendem. Então, estamos a começar com 12,7 mols de monóxido de carbono. E sabemos que são necessárias 2 mols de hidrogênio por cada mol de CO, de monóxido de carbono. Sabemos que isto cancela com isto. Sabemos que 12,7 vezes 2 é 25,4 mols de H2 necessárias. E quanto é a massa de 25,4 mols de H2? Vamos escrever isso. 25,4 mols de hidrogênio necessário vezes... Bom, sabemos que a massa molecular de H2 é 2. Assim, uma mol. Vamos ter 2 gramas de H2 por mol de H2O. É massa molar. Isto cancela-se. Mol de H2 com mol de H2. Vamos ter 25,4 vezes 2, que é quanto? É 50,8. Vai ser necessário 50,8 gramas de H2. É quanto se vai consumir na reação. Pretende-se saber quanto sobra. Se 50,8 é o que se consome e começamos com 65, é subtrair 50,8, 65. 65 menos 50,8. Quanto é que se obtém? 14,2 gramas de H2 que sobra. Este valor compara com o 15 que se obteve quando se fez 421 menos 406. A diferença entre 14,2 e 15 deve-se a arredondamentos aqui e ali com os nossos dígitos. Seja como for, espero que tenham achado isto útil. 15,5 litros de H2.